Cuidar com o pé de um milho que demora na somente Vê o pai de si, meu filho, noite fria, tempo quente Lambada de serpente, a traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente já viveu a minha dor No chão da minha terra, um lamento de corrente Um grande pé de guerra pra colher dente por dente Lambada de serpente, a traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente já viveu a minha dor Cuidar com o pé de um milho que demora na somente Meu pai de si, meu filho, noite fria, tempo quente Lambada de serpente, a traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente já viveu a minha dor No chão da minha terra, um lamento de corrente Um grande pé de guerra pra colher dente por dente Lambada de serpente, a traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente já viveu a minha dor Lambada de serpente, a traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente já viveu a minha dor